Isso aí galera, o Igor tá pegando a sela aqui, vai selar a QT Agora! Vai mostrar pra vocês um arreio novo aí, né Igor? É Vamos lá, né? Botou um arreio pra quê? Pra o cavalo levantar mais? É, ué, desde aí No galope dele, ele saia meio chotando muito pra frente, entendeu? Agora, eu... Tava conversando com o Júnior Santana, um amigo meu lá do jogo E ele me deu a dica, eu botei essa arreio aqui E ele dá uma rola levantada, aí ele já sai no passeio, entendeu? Me agudou muito do cavalo Na verdade, a gente não sabe de tudo, né? É verdade, é Vamos ver até aqui, ó Isso aí vem aqui, ó Tem um levantador Ah, entendeu Júnior, na verdade, eu uso de corrente, eu uso esse aqui Aí nós vamos no céu Ali, eu vou fazer de já já Eu tenho CDM menina cá dentro do peito Que a noite passava Quase que o sujeito Pela madrugada Foi quando o amor diferente Olhou pros meus braços Meu caderno de se mudar Lembrei das palavras doces Que um dia eu falei Pra alguém E tanto, tanto Morreu Chegou de acordo, né, velho? Essa peça, como é o nome? Certinha dela Essa peça aqui chama-se Tornozeleira não, né? É a boleteira do pé traseiro Isso aí protege do casco Cortar Pra ele riscar E o porquê que eu boto isso nele Deixa eu te mostrar aqui Aqui, ó Quando ele vai correndo Ele bate esse pé na parede e coma Ah, entendi É importante ter isso aqui Pra ele riscar, né Isso aqui vai receber o impacto Isso aí na parede, na saída do boi Dele riscar O porquê da pessoa ter um carro na mão assim É preciso um carro bem cuidado De novo, um carro bem cuidado Porque quando o carro risca Ele come isso aqui, ó Que é que ele coma aqui Você tem que comer no meu, tá vendo? Porque abaixa muito É, quando ele risca Então isso aqui vai proteger, ó É verdade E na parede também, né? Uhum Aqui foi patrocínio de com o padre Juninho O lado era assim Juninho Juninho É Juninho O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é?